Para quem ainda não conhece a gente, eu sou o Vinícius, eu sou a Debriela, e nós construímos esse motorhome com as próprias mãos. Nós viajamos oito meses pelo Brasil e acabamos de chegar na Argentina. E se você quiser vir nesse rolê de carona com a gente, se inscreve aqui no canal, porque tem muita novidade chegando. Fala pessoal, mais um dia nesse paraíso e hoje a gente acabou de completar um mês aqui na Argentina. A gente viajou oito meses pelo Brasil e acabou de completar um mês que a gente está viajando aqui na terra dos irmãos. Então nesse vídeo a gente vai mostrar para vocês todos os nossos gastos nesse um mês aqui na Argentina. Mas antes, a gente já está um tempo aqui sem fazer vídeos sobre custos, a gente vai fazer um balanço dos nossos oito meses no Brasil, de quanto a gente gastou e explicar para vocês de novo as categorias que a gente dividiu os nossos custos. A gente usa um aplicativo no celular celular que chama gestor do orçamento. E todo gasto que a gente tem, a gente anota nesse aplicativo. E nós temos treze categorias diferentes. A primeira é internet celular. Tudo que a gente gasta com crédito para o celular, para ter dados móveis ou para ligações, a gente anota nessa categoria. E aí a gente gasta mais para postar vídeo para vocês. Então se inscreve aí no canal. Temos a categoria de lavanderia, que é quando a gente vai levar a roupa para lavar, né? A categoria restaurante, que essa é bom explicar um pouquinho mais. Tudo que a gente compra para consumir, seja de comida ou bebida, que a gente consome fora do motorhome, entra na categoria restaurante. Então se a gente for um passeio, for fazer um passeio na cidade, comprar uma água, entra na categoria restaurante. Se a gente tomar um sorvete, se a gente sair para jantar, qualquer coisa que a gente consome fora do motorhome, entra na categoria restaurante. Que é diferente da categoria mercado. É, na categoria mercado, é tudo que a gente compra no supermercado que a gente vai consumir dentro do motorhome. Entra bebida alcoólica também, né? Cerveja, por exemplo, que a gente compra no supermercado. Entra produto de limpeza, entra um monte de coisa que a gente costuma utilizar dentro do motorhome. Isso. Bom, o próximo item que a gente tem é manutenção. Manutenção é tanto do motorhome quanto da casa. A gente já fez troca de óleo, teve que trocar um rolamento, teve que trocar algumas coisinhas na casa. Então tudo isso entra aqui nessa categoria manutenção. Nós temos também a categoria combustível, que é quanto a gente gasta com o diesel. Temos a categoria outros, que é basicamente tudo que não se encaixa nessas outras 12 categorias. E a categoria lazer também, que é tudo que a gente gasta para fazer passeios. Por exemplo, a entrada de um parque, ou se a gente faz um passeio com uma agência, a gente coloca aqui tudo relacionado a lazer. A gente coloca nessa categoria. E a gente tem uma categoria também que chama camping, que são os lugares que a gente paga para dormir. E a gente só usou duas vezes, mas a categoria está lá. Bom, temos a categoria pedágio também, que aqui na Argentina a gente gastou mais no início, mas agora para cá não tem gastado, não tem mais pedágio. Foi igual no Brasil, só pagamos no começo da viagem e depois não pagamos mais. E depois não teve mais, é. Bom, tem também uma categoria que é estacionamento, que é às vezes algum lugar que a gente para o carro, mas não dorme. Às vezes é só um estacionamentozinho que a gente para ali para ir do centro, algumas coisas que a gente também não tem usado muito. Ai, desculpa. A penúltima categoria é transporte. Eu não faço a menor ideia porque ela está aí, porque a gente não muito usou isso. Também não. Isso agora. E saúde galera, essa categoria corta daí. A gente nunca usou. Então essas são as nossas categorias. Agora vocês já conhecem, vocês vão conseguir entender melhor quando a gente falar aqui dos nossos custos durante esse mês. E bom, como vocês já sabem, e todo mundo que segue o canal sabe, que a gente já viajou oito meses pelo Brasil. E a gente já fez vários vídeos sobre os custos desses oito meses. Então, para quem está chegando agora, a gente vai falar um pouquinho, só um resumo do que a gente gastou no Brasil. E nesses oito meses no Brasil, a gente teve uma média de gastos de R$4.503. E é curioso, porque assim, a diferença do mês que a gente mais gastou para o mês que a gente menos gastou, é muito grande. Então no mês que a gente mais gastou, a gente gastou R$6.113. Foi o mês que a gente teve que fazer uma manutenção no nosso carro, que foi uma troca de rolamento. E por isso que o valor ficou um pouquinho mais alto. E o mês que a gente menos gastou, foi R$2.573. Foi um mês que a gente ficou mais paradinho, a gente não andou muito. A gente ficou lá em Maracaípe, com um grupo de pessoal de motorhome, um pessoal muito legal. E acabou ficando por ali sem andar muito. E por isso a gente gastou um pouquinho lá. Então, no total de oito meses viajando pelo Brasil, a gente gastou R$36.029. É bom a gente mostrar como essa variação é grande do mês que a gente mais gastou porque menos gastou, que dá para vocês perceberem que assim, dá para fazer todo tipo de viagem. Então se você tem R$2.000 por mês, dá para viver com R$2.000. Se você tem R$2.500, R$3.000, R$4.000, R$5.000, R$6.000, 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 R$6.000. Você consegue viajar de acordo com o seu orçamento por mês. Isso depende muito do seu estilo de viagem. A gente percebeu nesses oito meses que quando a gente desacelera a viagem, os custos caem drasticamente. E quando a gente quer acelerar, rodar, fazer mais coisas, fazer mais passeios, não só quilometragem, mas também assim, às vezes a gente está parado em algum lugar e quer fazer um monte de passeios ali, o custo sobe. É, porque a gente acaba não tendo muito tempo para cozinhar dentro do motorhome, então acaba comendo mais fora. Às vezes quando está mais acelerado, roda mais e aí a quilometragem é maior, é mais diesel. É um conjunto de coisas que quando você está com mais pressa, você acaba gastando mais. E quando você está mais relaxado, você acaba economizando. É. Bom, então vamos para o que interessa agora. A gente vai falar para vocês os custos do nosso primeiro mês aqui na Argentina. E eu já adianto, primeiro mês é primeiro mês. A gente sempre se empolga. O primeiro mês da nossa viagem no Brasil teve um valor mais alto que a média. E aqui na Argentina, a Gabi que controla os custos, mas eu acho que deve ter sido parecido. Eu acho que esse primeiro mês vai ser o que a gente mais vai gastar. Mas vamos esperar aí a nossa temporada completa pela Argentina para trazer essa informação. E é isso aí. Nesse mês aqui na Argentina, a gente entrou por Puerto Iguaçu, foi até Mendoza. De Mendoza a gente fez um caminho pela Cordilheira dos Andes, que foi lindo. A gente já fez um vídeo sobre isso, já está aí no canal. E seguimos até Bariloche. Foram aproximadamente 4 mil quilômetros. Isso. O que é muita coisa. É, é bastante. É bastante coisa. A gente rodou muito aqui na Argentina. E como a gente rodou muito, a gente acabou de falar, gasta mais. Então vamos lá, vou mostrar para vocês todos os custos dessa primeira viagem. E aproveitando que a gente está falando aqui sobre dinheiro, sobre orçamento, sobre planejamento de viagem. A gente quer deixar uma super dica para vocês. A gente conheceu nessa viagem dois amores, que é o Rodrigo e Luana, do Paz Amor e Viagem. Eles são economistas e fizeram um super curso para ajudar você a se organizar financeiramente para conseguir realizar esses sonhos. Eles usaram para eles essa fórmula e eles decidiram torná-la pública para ajudar outras pessoas a se organizar financeiramente e conseguir realizar o sonho. Então a gente vai deixar um link aqui para você acessar, conhecer o conteúdo deles. E se você tem o sonho de viajar o mundo ou de juntar dinheiro para algum outro propósito ou ter liberdade financeira, vai lá e acessa o curso deles, que isso pode ser um ótimo início para você. Bom pessoal, a Gabi vai passar para vocês os valores em pesos, que a gente está gastando tudo em moeda argentina. Enquanto ela vai falando os valores, eu vou fazer a conversão para o real, seguindo a cotação de 35 pesos, que foi a média da cotação que a gente conseguiu nesse período. E durante esse primeiro mês aqui na Argentina, nosso maior gasto foi com mercado. Esse gasto representou 27% de todos os nossos gastos nesse mês e deu um total de 47.605 pesos. Quanto que deu isso daí? 1.360 reais e 14 centavos. Então 1.360 reais mais ou menos com mercado. Mercado. A segunda categoria que a gente mais gastou foi restaurante. Como a gente falou, a empolgação do primeiro mês sempre leva a gente a sair mais, querer experimentar comidas diferentes. Então nós também gastamos 27% de todos os gastos com restaurante. O que deu um total de 47.330 pesos. Que corresponde a 1.352 reais e 28 centavos. É, ficou assim, pau a pau ali, né? Pau a pau, mercado e restaurante. Mercado e restaurante. A gente está comendo demais, hein? Eu perguntei outro dia lá no nosso Instagram se as pessoas achavam que a gente comia demais e a maioria falou que acha. Eu já estou ficando redondinho já. É. O nosso terceiro maior gasto foi com combustível e representou 26% de todos os gastos. Foram 45.405 pesos com combustível. Quanto que deu? 1.297 reais. A gente já percebeu que esses três custos são os maiores desde que a gente começou. Mercado, restaurante, combustível. E aqui não está diferente. É. Só que é uma diferença. A gente aqui na Argentina rodou 4 mil quilômetros. É. Então assim, pelo que a gente rodou, a gente gastou pouco. Porque no Brasil a gente estava rodando em média 2 mil quilômetros e gastando até um pouco mais que isso. O diesel aqui está saindo na faixa de 2,70, enquanto no Brasil a gente estava pagando 4,70, chegou a pagar 5,20 em alguns lugares. É, dá muita diferença. Muita diferença, muita diferença. O quarto maior gasto foi com manutenção do motorhome. Nós tivemos que trocar um óleo, né? Foi. A gente no meio do caminho deu os 10 mil quilômetros, que a gente troca de 10 em 10, tudo certinho, os filtros, tudo do motor de 10 em 10. Então a gente teve que fazer uma troca e gastamos 15 mil e 400 pesos. O que dá 440 reais. Ah, e aí uma curiosidade. A gasolina é muito mais barata aqui, mas a troca de óleo aqui saiu mais cara que a troca que a gente fez em Fortaleza. Então, se você vier para a Argentina já vem preparado com seu motorzinho bonitinho. O próximo maior gasto foi com lazer, que gastamos 8.800 pesos. Foi um gasto pequeno até, representou 5% só de todos os nossos gastos. E em reais deu? 251 reais. Isso é uma coisa interessante de falar, porque aqui na Argentina muitas atrações são gratuitas. É. E um outro custo que a gente teve aqui, que representou um pouquinho aqui no nosso orçamento, foi internet e celular. Ele representou 2% do nosso orçamento e a quantia de 3.350 pesos. A gente gastou essa internet quase que exclusivamente para postar vídeo no YouTube e... Fazer lives. Lives e stories no Instagram. Então, valoriza esse trabalho, se inscreve aí no canal, curte aí que você ajuda muito a gente. E isso representou quanto? Deixa eu fazer a conta aqui ao vivo para vocês. 3... 350. 350. Deu 95 reais e 71 centavos. E aí gente, agora tem mais 4 categorias que não tem nenhuma representatividade matemática nos nossos cursos. Que é outros 1.480 pesos, um camping que custou 900 pesos, uma lavanderia que custou 700 e um estacionamento que custou 500. E isso tudo, somado, deu um valor de 3.580 pesos, que é 102 reais. Ah pessoal, e a gente tem uma grande novidade que a gente quer compartilhar com vocês. É isso aí pessoal. Todo mundo sabe que a gente construiu o nosso motorhome com as próprias mãos. E durante esses 10 meses de viagem, a gente nunca conectou o nosso motorhome na energia. A gente tem encontrado durante a viagem várias pessoas com problemas elétricos no motorhome. E a gente tem ajudado essas pessoas, tanto presencialmente ou às vezes pelo WhatsApp, a sair desse perrengue. Porque perrengue na estrada não é fácil. Além de ser difícil de resolver, quando consegue resolver é muito caro. A gente já escreveu um livro sobre construção de motorhome. E a gente tem uma consultoria que tem ajudado muita gente no Brasil e no exterior a construir os seus motorhomes. E a gente então decidiu lançar um curso, um workshop sobre elétrica para motorhome. E é bom enfatizar pessoal que esse curso não é só para quem quer construir o motorhome artesanalmente. Ele também vai ser muito útil para quem comprou o motorhome em uma fábrica, mas precisa entender pelo menos um mínimo de elétrica para conseguir solucionar algum problema que venha a ter durante a estrada. E durante todo esse tempo a gente percebeu a importância de se formar uma comunidade que se ajude nos momentos difíceis e aonde você pode ter também novas ideias para construir o seu motorhome. Então as pessoas que se interessarem pelo curso também vão participar de um grupo de WhatsApp e ali eu tenho certeza que as questões vão transceder a elétrica e a qualidade do motorhome vai ser muito melhor. É, então quem tiver interesse vamos deixar aqui o link para o grupo do WhatsApp aqui embaixo na descrição. Vai lá e entra no grupo de uma vez. Bom, mas voltando para os custos né, afinal esse vídeo é sobre os custos no nosso primeiro mês de viagem. Bora voltar para lá. Então agora vamos revelar o valor total que todo mundo quer saber. Agora que é a hora do susto, porque eu acabei de ver aqui no celular e o valor total deu 173.155 pesos. Caraca, nós gastamos 170 mil. 173 mil, que dá quanto que dá em 100 reais? Ah, mas é peso, tem que convertir em reais. Então peraí que eu vou mostrar para vocês aqui ao vivo na calculadora galera. 173 mil, 155. 155, nem eu sei esse valor aí, dividido por 35. 4 mil, 947 reais e 28 centavos. Bom, é um valor mais alto que o orçamento que a gente previu, mas uma coisa tem que ser dita. A gente comeu muito bem e a gente bebeu muito e a gente curtiu muito na Argentina. Porque a gente frequentou, a gente foi em alguns restaurantes muito bons, muita parrila aqui. Que é carne livre, carne de primeira qualidade, vinhos de primeira qualidade. E assim, comparando com o Brasil nessa questão da alimentação, a gente se alimentou com uma qualidade muito melhor aqui. E um preço menor. E um preço muito mais baixo. Então assim, a gente já conversou sobre isso em outros vídeos. A gente sabe que a Argentina está num momento difícil. E isso é uma vantagem, entre aspas, para quem está viajando. Porque a gente fazendo o câmbio por 35 pesos, a gente tem um poder maior de aquisição. E a gente acaba que as coisas ficam baratas, entre aspas, para nós, viajantes do Brasil. Então a gente tem gostado muito desse câmbio favorável para nós. Mas a gente espera que a gente se recupere logo e volte a ser um país forte que sempre foi. Ah, e outra coisa. A gente queria agradecer muito aos argentinos que estão entrando aqui no canal. Tem muito argentino entrando no canal, comentando e curtindo. A gente agradece. Muitas graças a vocês que têm entrado aqui no nosso canal, conversado com a gente, dado dicas de viagem. A gente já aceitou e já fez várias dicas que vocês deram. E tem nos tratado muito bem aqui também. Muito bem. Muito obrigado a todos vocês aqui argentinos que estão no nosso canal. E é isso, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Até o próximo vídeo. E valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto